A Associação Beneficiente Mulheres de Lenço de Rolim de Moura agitou a noite de sábado dia 28 com o quarto jantar beneficente. A ONG atende aproximadamente 30 pessoas mensalmente entre mulheres e homens e o jantar beneficente é para arrecadar fundos para a associação e para celebrar as vitórias alcançadas. As mulheres estão bem, estão lutando cada dia, cada dia é um dia a mais, é um dia a mais para agradecer, então a gente está muito grato por essa oportunidade. É um jantar, é um chá, é um bazar que mantém a ONG, porque é o dinheiro que a gente tem para manter. Nesse dinheiro que as pessoas estão pagando esses 40 reais do jantar por pessoa e nós vamos estar aqui com um público bom, esse é para fazer exames, para pagar mamografia, para pagar consulta de pessoas que realmente não têm condições. Então nós estamos ali para fazer isso, abençoar com cesta básica, com consulta, com mamografia. Nós visitamos pessoas que realmente não têm condições e isso não é que o SUS não faça, o SUS faz, mas tem pessoas que não podem esperar. Então aí a gente entra com essa parte, é o propósito do jantar, é esse, é a manutenção da associação. Os praticantes se vestiram de rosa, em homenagem e com o objetivo de chamar a atenção dos participantes do evento para outubro rosa. Leonora, na oportunidade, comemorou a doação também do terreno para a construção da sede da associação. Ganhou o terreno, nós somos agraciados com o terreno, a Cicobi também nos presenteou, também nos abençoou. Então a gente está muito feliz, esse ano, graças a Deus, Deus tem sido muito bom com a associação e nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor nos abençoou. O jantar é um evento para comemorar, mas também para trocar experiências. O propósito é falar sobre o câncer e viver junto com essas mulheres essa experiência, não mais como um tabu, mas como realidade a ser encarada. Aqueles que ajudam, aqueles que distribuem amor é muito importante, porque hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas são carentes do amor. E principalmente essas que se encontram em tratamento, então nós somos doadoras de amor na ONG, é o nosso papel fundamental. E nós convidamos aqueles que querem participar conosco todos os anos, tem o jantar, tem o chá, sejam bem-vindas mulheres, não só mulheres, homens também. Lá falta o amor, então vamos doar amor. Este grupo, que em sua maioria já passou por essa terrível doença, o objetivo é buscar diminuir o sofrimento de quem está lutando hoje e se espelha na força dessas mulheres que venceram. Quando se fala em câncer, as pessoas, primeiro, recebem um diagnóstico como se fosse uma sentença de morte. E o que nós propomos é celebrar a vida, nós temos que celebrar o dia a dia, eu acho que nós acordamos e nós já temos que ser gratos a Deus pela vida que nós temos. Eu sou uma pessoa que superei um câncer, então eu estou lá como voluntária da ONG para mostrar que o câncer tem cura, sim, que o câncer quando ele é diagnosticado a tempo, você pode sim se curar, assim como eu, que faz muito tempo e graças a Deus eu estou curada. E o que nós queremos é celebrar a vida e esse encontro hoje é para celebrar que estamos bem, graças a Deus, e que podemos doar esse amor que nós temos para outras pessoas. Tem um colega que diz que o câncer é uma das doenças mais democráticas que existe, porque ele não escolhe quem é a pessoa, ele não escolhe se é pobre, se é rico, independente de religião ou cor, não, o câncer está aí para todos. Eu digo também que o câncer não acontece só no quintal do vizinho, então eu tenho duas opções, ou eu ajudo pelo amor ou pela dor. A nossa proposta é venha conosco para a ONG ajudar com amor, dar uma porção de amor, ser sensível à nossa causa. Essa que é a nossa maior proposta, seja parceiro da ONG em Rolim de Moura, que nós temos muito com o que colaborar, podemos ajudar, mas precisamos de parceria.